E é isso aí galera, estou de volta aqui no Fortnite E bom galera, hoje eu estou aqui pra testar o modo de desempenho do Fortnite Nunca trouxe vídeo desse modo, mas eu já joguei obviamente nesse modo Assim que lançou né, mas depois eu vi que estava muito ruim de usar cara Porque tipo, a visibilidade dos itens era muito ruim, da Storm também Então eu acabei parando de usar, mas eu vou testar agora que ele está em modo Alpha Obviamente no modo Alpha ainda Vou até mostrar aqui, eu deixei aqui no médio a distância de visão As malhas no alto, que a galera está usando, isso aqui no alto, diz que melhora né E a textura no baixo mesmo A galera do competitivo está usando bastante Eu vou puxar aqui uma solinha pra gente ver como é que está né Pra gente ganhar bem mais desempenho né Eu não deixo ilimitado o FPS porque meu monitor 144 Então nem adiantaria muito deixar ilimitado, tá ligado O cara aqui mano O cara não bosta né, que ainda é possível mano É outro bot também É, cara, pra mim os FPS acho que não mudou muito não Até porque eu não consigo Como vocês viram, deixar mais 144 né O bom é que o jogo está mais fluido cara Isso eu posso dizer com certeza Opa, eu posso fazer uma pump aqui cara Melhor fazer né cara Melhor fazer né cara Boa Tem mais cara mano Tem bem bote só aqui cara, isso é louco mano Ah mano, eu vou jogar de pump cara Eu quero jogar com essa shotgun não véi Olha o outro bot ali ó Que isso cara Olha o dano que eu tomei do bot mano Meu amigo Mano, esse caminhão gloop sempre tá aqui, tá ligado Acho que pouco a gente sabe dele porque Toda partida que eu jogo Eu sempre pego esse caminhão gloop Então Por enquanto tá tudo de boa Isso pode dar tempo de derrubar minhas armas no John Wick velho Olha ele tá tão longe cara Só vai, só vai, só vai, só vai Cara, eu to curtindo esse modo de desempenho cara Deixa eu ver como é que tá a Storm Porque não dava pra ver muito a Storm na época que lançou, tá ligado É, tá bem visível Porque tipo, quando você tá no meio de alguma fight E tipo, você entrava na tempestade Você não tinha muita noção, tá ligado Por isso que a galera não tava usando no começo Até eu parei de usar por isso também Mas cara, agora eu acho que ele tá bem melhor esse modo cara Agora que eles desenvolveram mais né Eu vou gastar o Shudon logo né Também podia haver uma Scar nesse drop né Mas essa, tá boa Essa SMG também é boa Faltam oito caras né Tô bem posicionado Só esperar a próxima safe agora porque A não ser que tenha um cara aí com 20 kills no lobby, tá ligado Mas diminuiu muito rápido o número de players aqui pra mim véi Eu, depois daquele bot lá, não achei mais ninguém véi E é, sobre o desafio dos arcos né Eu não vou completar Vocês viram que faltou uma hora aí pra chegar os novos e 10 mil de dano né Eu fiz alguns estágios né Mas cara, é muito dano né véi Eu fiz uma jogada um pouco arriscada vindo por low ground véi Tem um cara no arbusta véi Mano, olha essa shotgun, cara Esse cara ganhou, tá vendo? Pelo amor de Deus, cara Eu praticamente ganhei a partida pro cara Pô, eu pensei que esse cara era um bot Mas realmente era uma pessoa normal Eu ia até brincar um carinho de arco ali Mas, moça, ia morrer pro cara Mano, não vem uma shotgun, cara O cara não tinha também, não? Nossa, o cara só tinha um arco, velho Esse cara tava pior que eu Aproveitar pra fazer mais um pouco do desafio Que eu não vou completar, né? Todo Isso é um player de verdade, me decora Vou usar a fenda, velho Vazar, velho Mano, eu tô com pouquíssimo material, velho Esses caras não são bons, não, mano Mais um pouco do material, né? Se for, eu não vou ganhar as partidas, não, velho Nossa Não, eu vou ganhar as partidas, velho 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 Mano, olha aqui, cara Chega Chega, galera, chega Eu Não aguento mais essa shotgun no jogo, cara Pelo amor de Deus, mano É a segunda partida que eu perco por causa dessa shotgun, mano Pelo amor de Deus, cara Mas é tudo isso, galera, eu vou ficando por aqui Eu vou continuar usando o modo de desempenho Eu curti muito, cara, aumentou muito A fluidez do jogo, tá ligado E é muito uma boa, cara Pra quem tem aí um PC um pouco mais fraco, tá ligado Que parou de jogar, de repente por isso, tá ligado Vale a pena voltar e testar Esse modo, tá ligado Beleza, então, galera, então se você gostou do vídeo Deixa aquele seu like, se você gostou muito Não tá inscrito ainda, se inscreve aí pra tá acompanhando o canal E também não deixe de me seguir no Twitter O link está na descrição aí deste vídeo, beleza? Então é isso, galera Um abraço Até a próxima Valeu!